O que é que está aqui embaixo? Parece que está muito ruim esse jogo, o que é isso? Pode, tem que me balançar Eita porra Eita, errou, errou Ah, já te vi amigão Ó o matéria Ó o matéria Nossa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, já está mais na rica Olha, já está aqui Olha, já está aqui Olha, eu só cara Olha, eu só quero Olha, eu só quero Verde, verde Ninguém acertou um tiro em Nica. 7.62, sem que você comeu e tinha. Não tinha 5.56, não tinha 5.56, beleza. Olha o carinha aqui. Que isso cara. Vai ter um cara lá embaixo. Vai ter um cara lá embaixo. Vai ter um cara lá embaixo. O cara tomando frisão. Ih, viado. Ih, fudeu. Morri. Ah, cara. Morri. Até que pariu. O cara me confundiu. Ah, você tá mirando em mim ainda, viado? Vou te matar ainda. Que isso cara? Morri. O cara lá embaixo. É. É. É.